Gente, eu vou estar falando com mais detalhe sobre esse novo aplicativo do estado de São Paulo, como se cadastrar, o que vai ter de benefício para nós, o que não vai ter, certo? Todo em detalhe. Assiste o vídeo até o final para você saber, ter mais informação, mais informação não, mais informações sobre esse aplicativo, ok? Primeiramente, decorrendo o vídeo, eu vou estar falando como se cadastrar, você que é motorista de aplicativo e passageiro. Eu marquei aqui alguns itens, eu vou estar falando, tem seis itens, a mim está falando aqui para vocês, e faça o comentário embaixo do meu vídeo, que estaria respondendo todos, e tirando as suas dúvidas, e dá um like para ajudar o meu canal, e compartilhe esse vídeo aí nos outros grupos de WhatsApp, tá? Para motorista, no grupo da família, nos outros grupos de passageiros, do futebol, para crescer cada vez mais, vamos divulgar. Esse aplicativo é benefício para nós motorista, ok? E para passageiro também. Vamos lá, vou falar sobre segurança. Sobre o aplicativo, sistema de segurança. Primeiramente, quando o passageiro for pedir um motorista de aplicativo, ele vai tirar uma selfie. Olha que legal, coisa que não tem na Uber, nem na 99 e nem na Indrive. Vai ser muito bom para nós motorista. E outra, dentro do aplicativo vai ter um botão de pânico, vinculado com a polícia militar do estado de São Paulo. Olha que legal também, gente. Se tiu constrangido, algum perigo, algo do tipo, aperta o botão, com certeza a polícia militar vai estar na sua cola aí, averiguar o que está acontecendo, ok? Segundo item aqui, falei o primeiro, né? Segurança, segundo item é crítica. Gente, tem vários motoristas que só reclamam nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, mas não dão a solução. Está um ano, dois anos, três anos, cinco anos, oito anos no aplicativo e só reclama. Gente, vamos dar oportunidade para esse aplicativo, meu? Vamos parar de reclamar? Reclamar não leva a nada, vamos tomar a solução. Então, o aplicativo mal chegou, tem gente já criticando. Ah, que isso? Ah, que aquilo que... Oh, meu, aqui não vai ter dinâmica, aqui não vai... Oh, meu, só reclama. Dão oportunidade. Entendeu? Esse aplicativo vai ser o benefício para nós, motorista. Ok? E a pessoa, o aplicativo mal lançou, já está criticando. Que que é isso? Só reclama. Toma a solução. Esse tipo de motorista, ó, não faço nem questão no meu canal. Não faço nem questão de assistir meu vídeo. Que que é isso? Terceiro. O desconto aí, tá, gente? O desconto aí vai ser 10% de cada corrida. 90% vai ficar para nós. Certo? 10% vai ficar para a empresa e 90% para nós, motorista. Olha, 90% para você, motorista. Faça chuva, faça sol. Pela tarde, pela manhã, pela noite, pela madrugada. 90% para você. Não é bom? Vai ser bom. Porque os outros aplicativos, Uber 99, em Drive, enfim. Vamos pôr aqui, Uber 99. A Uber tá descontando 60% no X e no Comfort. E no Black ele tá descontando entre 20% a 35% de cada corrida. Aí não dá, né, meu? É, essa vai descontar só 10% de cada corrida. Olha que legal. Vamos falar o quarto. Gente, é a Prefeitura de São Paulo que tá com esse aplicativo, certo? Vinculado com a empresa privada, ok? Essa é a empresa privada que vai administrar esse aplicativo, beleza? Ó, gente, cadastro. Ah, como se cadastrar? Na descrição aqui do vídeo, certo? Vai ter como você se cadastrar aí, certo? Ou o passageiro também. Tá lá, motorista, ponto. Ah, passageiro, ponto. Passageiro e motorista, ponto. E faz o cadastro. Você vai colocar o seu e-mail, seu telefone lá, ok? E vai esperar, né, a próxima etapa aí. Com certeza vão avisar no seu e-mail ou no seu telefone como proceder, ok? E a última, né, receita. Muita gente tá reclamando. Ah, não. O governo vai saber quanto que eu ganho. Por dia, por mês, por ano. Você acha que o governo não sabe quanto que você ganha? Por dia, por mês, por ano? A Uber, no ano passado, eu ganhei, que eu vi, né, fiz os cálculos aí. Eu ganhei 90 mil reais bruto. Fora os particulares que eu fiz, que não tá vinculada ainda, certo? Fora a 99 que eu faço também. A inDrive eu não sou acostumado a fazer. Mas só a Uber foi 90 mil. Que eu faço muito particular. Isso porque eu faço particular. E aquele que não faz particular, só faz no aplicativo? Quanto que ele não tirou? 100 mil? 150 mil? 200 mil? 250 mil? 300 mil? Bruto? Você acha que o governo não sabe? Você acha que a Uber, a 99, a inDrive não dá satisfação pro governo? Quanto que ela tira por dia? Por mês? Por ano? Você acha que não? Seu motorista... Ah, não. Governo não... Gente, o governo sabe. Governo não é bobo. Entendeu? Por que sabe? Tá o seu CPF, seu RG, seu nome completo. No aplicativo Uber 99, inDrive. Tá lá. E muita gente tá com medo de fazer o cadastro nesse aplicativo por causa do governo. Pra saber quanto que ele ganha. Olha. As ideias... Cada ideia de jirico, de motorista. Ele pensa que nada é... Não é intocável. Gente, vamos declarar imposto quando o CPF cancelar, meu filho. É senta e chora. Senta e chora. Quando cancelar o seu CPF, você paga uma multa de 400, 500, mil reais, 1.500, 2.000 e olha lá. Ou até mais. Então, gente. Governo não é bobo, não. Ok? O que eu falo pra vocês. Divulga esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Certo? Agora vamos falar sobre o dinâmico, né? Desse aplicativo. O dinâmico do aplicativo. Não vai ter. Nossa, então não vai compensar. Gente, seja esperto. Você não é obrigado a trabalhar no aplicativo. Você não é obrigado. Vamos lá. Seja esperto. Qual os horários que é dinâmico aqui no estado de São Paulo, tá? É das seis e meia até nove horas, nove e meia, no máximo. Aí você liga o Uber 99. Ou em drive, se você preferir. Você desliga o aplicativo de São Paulo. Aí, quando for nove e meia e acabou o dinâmico, você liga o aplicativo de São Paulo que compensa bem mais do que o Uber 99 em drive. Aí volta o dinâmico a partir das dezesseis e trinta. Voltou o dinâmico a partir das dezesseis e trinta, você desliga o aplicativo de São Paulo. Você liga o aplicativo da Uber e da 99 e da in drive. Aí vai até... Geralmente vai até nove, nove e meia. Entendeu? Aí você liga esses dois aplicativos, esses três aplicativos. Acabou o dinâmico, você liga o aplicativo de São Paulo. Pronto. Pronto e acabou. E aí? A estratégia é boa. Você não é obrigado a ficar com o aplicativo de São Paulo ligado. Você pode desligar quantas vezes você quiser. E outra, não vai ter a taxa de aceitação e de cancelamento. Olha! Nós estamos livres disso daí. Por isso que eu falo pra você, motorista. Esse aplicativo vai ser benefício para nós. Mas eu peço pra vocês divulgar. Quanto mais vocês divulgar, é melhor. Dá um like. Dá um like. Que é melhor também. Que ajuda o meu canal. Entendeu? E o YouTube também impulsiona cada vez mais os meus vídeos para as outras pessoas estarem assistindo. No Brasil todo e no mundo. Olha, que bom! Gente, tamo junto. Valeu. Tenho uma semana abençoada. Precisar estou à sua disposição. Faça um comentário embaixo do meu vídeo. Estarei respondendo todos. Qualquer coisa, eu faço outro vídeo para falar para vocês aí com mais detalhe, tá? Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado.